Eu estou aqui no Holy in the Wall, onde nós temos que competir entre equipes e passar por buracos na parede para sobreviver. Será que a minha equipe vai conseguir ganhar? Eu não sei, mas vamos lá! Então vamos lá, gente! Eu sou aqui da equipe azul agora e vou começar a primeira soldada solos, onde vai uma pessoa de cada vez, de cada time, e vai começar pelo vermelho. Então vai lá a Penny, gente, ela tem que passar por aquele buraco ali na parede. Será que ela vai conseguir? E acho que ela não... Será que foi? Ah, foi! Contou, gente! Nossa, deu sorte, hein? Vou usar aqui agora, provavelmente vai ser a Camila. Meu Deus, será que ela vai conseguir? É uma carinha daquelas. E acho que não foi. Ih, caiu, gente! Caiu na água aqui, na água do sofrimento, gente. Eu não vou nem falar o que parece essa água aqui, senão vai ficar muito nojento. E agora vai a Sophie. Vamos ver o que vai ser a Sophie. Ah, fácil, gente! Essa aí teve sorte. E o pior é que você tem que ir na sorte, né? Porque pode vir um desafio super difícil. Será que ela conseguiu? Conseguiu! Eu não sei por que eu tô torcendo, mas tudo bem. Olha, pelo menos todas as equipes estão com 10 pontos. Pera, o azul tá com zero? Nossa equipe já começou perdendo, é isso? Não, Camila, a gente vai conseguir, Camila. Sei lá. E lá vai a Sophie. O que faz é essa, gente? Ah, eu acho que é só ela ficar de lado. Será que ela vai conseguir? Ah, não, gente. Ah, conseguiu. Não, não, não. Ai, agora sou eu. Tô com medo, gente. Quer ver que vai vir uma coisa super difícil pra mim? Eu já tô até vendo, misericórdia. Por favor, que seja uma coisa fácil. Tô nervosa, gente. Tô muito nervosa. Nossa, eu sou muito azarada. Dificuldade impossível. Tá, pera. Gente, eu só vou. Aqui, será que eu consegui? Eu consegui. Nossa, gente, eu não acredito. 10 pontos pra equipe azul. A gente tá perdendo, mas a gente vai ganhar. Vamos lá, vamos ver a Marcela do amarelo. Ok, dificuldade normal. Gente, eu não sei como eu passei aquela dificuldade que era impossível. Eu não sei. Eu ainda estou boa nesse jogo aqui. Ainda tenho minhas habilidades. E ela passou. Alguém do outro time tem que perder pra nós, pelo menos, empatar, né? Agora é a rodada de equipe. Eu acho que o rodada de equipe, ele ganha mais pontos. Então, vamos torcer pra elas errarem, né, gente? Vamos torcer. E, ó, dificuldade difícil. É um monte de buraquinho, gente. Minha nossa. Será que elas vão conseguir? Ah, não, ah, não, ah, não. Não, não, não. Acho que não foi, hein? Eu acho que não foi. E falharam, falharam, gente. Deu boa. Vamos lá, agora é a minha equipe. Vamos lá. Ok, que seja uma coisa fácil, por favor. Por favor, por favor. Minha nossa, ok. Eu acho que dá pra vir dois aqui nesse do canto. Porque eu já fiz isso uma vez. Ó, vai, vai. Ai, ai, ai. Aê, foi. Conseguimos. Conseguimos. Estamos com 30 pontos, gente. Meu Deus. Agora é só a gente torcer pro amarelo não ganhar. Será que a gente vai ganhar? Gente, vocês estão torcendo. Comenta um emoji azul aí nos comentários. Ai, meu Deus. Nossa, é fácil o delas. Mas vamos ver se elas vão conseguir, né, gente? Ai, meu Deus. Que nervoso. Que nervoso. Será que foi? Ai, eu acho que foi, gente. Não. Elas conseguiram 40 pontos. Ai, gente. Mas eu acho que a gente ficou em segundo lugar. Será que tem mais partida? Acho que não. É, a equipe amarela ganhou. Ai, parabéns, meus meninos. Mas vamos pra mais uma, gente. Que aqui é guerreira. Vamos lá. Agora a gente vai mudar de equipe. Será que eu fui pro vermelho? Ok. Então eu já vou começar. E, pessoal, se você quer jogar comigo e aparecer em vídeos aqui, é só você se tornar um membro do canal, hein? Que você pode participar aqui. Todas que estão aqui são membros. Então vamos lá. Ah, fácil, gente. Fácil. Vai lá, Sophie. Agora eu tenho que torcer pra Sophie, que ela é do meu time. Sophie, eu confio em você. É só ficar paradinha. Aê! Deu boa, deu boa, deu boa. Vou ficar aqui pra gente tirar print. E agora vai ser provavelmente a Marcela ou a Penny. Foi a Penny, ok. Vamos ver se ela vai ganhar um difícil. Tomara que ela ganhe... Ah, era fácil também. Quer ver que quando for na minha vez, vai ser um negócio super difícil. Meu Deus. Ai, gente. Ah, vai passar. Passou, passou. Ganhou. Meu Deus. 10 pro time vermelho, 10 pro time azul. Vamos torcer pelo menos pro amarelo e ninguém acertar dessa vez. Eita, impossível, gente. Vamos ver se a Sophie vai conseguir. Xiii, gente. Se ela conseguir, ela é boa, hein? Eu acho que não, hein? Ih, falhou, falhou. A equipe amarela já começou perdendo, hein? Ai, meu Deus. Sou eu que nervoso, gente. Por favor. Dificuldade fácil. Ai, que sorte, gente. Eu sou muito sortuda. Eu só vou ficar de boa. De boinha, na lagoinha. Eu vou até ficar assim, pra garantir. Aê! Uh! 20 pontos pro vermelho. Difícil, hein? Difícil. Ih, já era, hein? Já era. Ou ela passou? Não me diz que ela passou. Ela passou? Como assim? Tá empatado o vermelho e o azul, gente. Ai, Camila agora é da varela. Então a gente não pode torcer pra ela. Deixa eu ver. Pera. Dificuldade normal. Eita, ela tem que passar naquele coração ali. Será que ela vai conseguir? Tomara que não. Ih, ela ficou parada. Ah, não foi? Foi, gente. 10 pro amarelo. E agora? Agora é a hora do desempate, gente. Que é a hora do negócio em equipe. Nossa, só que agora o nosso vermelho tem 3 pessoas. Então vai ser mais difícil ainda. Mas vamos torcer pra ver uma coisa fácil. Pelo amor de Deus. Ai, que medo. Nossa, difícil. Calma. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Não. Não. Pior que foi só eu, né? Ok. Ah, ele contou mais ou menos, então. Porque só eu caí. Desculpa, gente. Ó, foi 40 pontos. Estamos com 40 pontos. Ok, ok. Vamos ver o que vai ser delas, gente. Agora é a hora da verdade. Pra ver se elas vão passar, gente, ou não. Nossa, elas têm que saber matemática. Que eu vou dar 13. Será que elas vão conseguir? Mas elas não podem cair, né? Vamos ver. Ah, não. Gente, elas passaram. Será que empatou? E agora? O que vai acontecer? Será que vai ter desempate? Gente. Ah, não. Foi pra partida. E agora é o amarelo. Vamos ver. Ah, pelo menos agora o amarelo conseguiu uma fase fácil, né? Vamos ver. Essas ficaram paradas ali. Vai, menina. Quer dizer, vai não, né? Por que eu tô torcendo? Nossa, elas passaram de ponta cabeça. Manda. Gente. Elas estão com 30. E agora? Vai dar empate mesmo? Ou vai ter mais uma partida? Eu tô achando que vai dar empate, gente. Ó, time vermelho e azul empatadas. Eita, gente. Vamos lá, então, pra mais uma rodada. Vamos ver em que equipe eu vou ficar. Eu sou do amarelo agora, gente. Junto com a Sophie. Ai, eu quero ganhar pelo menos uma. Quer dizer, essa a gente ganhou de certa forma, né? Vamos ver aqui o que a Camila vai ganhar. Ah, essa parece fácil. Parece bem fácil. Mas vamos ver se ela vai conseguir. Eu acho que ela consegue, gente. Ela é boa. Ai, passou. Não. O vermelho já tá ganhando. E se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, hein, gente. Uh. Ah, tá. Não é do meu time, não. Nossa, o time azul tem três. Gente, que isso? Ah, mentira que é um jogo da memória. Caramba. Ela acertou? Errou. Errou. A azul já tá perdendo, hein. A azul já tá perdendo. E agora é o meu time. Será que vai ser eu ou vai ser a Sophie? É a Sophie, a Sophie. Vai, Sophie. Vai, Sophie. Eu confio em você, Sophie. Ah, não. A Rosquinha. A bendita da Rosquinha. Mas eu tô confiando na Sophie. Gente, mas essa fase é muito difícil. Eu não sei como é que eu passei aquela hora. Eu tive sorte. Ela passou? Passou. Boa, Sophie. Uhul. Dez pontos para amarelo. Vamos lá para a segunda rodada dos solos. E agora vai a Sun. Ah, fácil, fácil. O ruim é que o vermelho já tem dez. Então eu tenho que torcer para ela. Mas ela vai passar. Porque é muito fácil, gente. Não tem como errar essa. Ela até morreu ali. Ela simplesmente deitou e pronto. Vou deitar aqui no meio do negócio. Vai a Penny. Ah, jogo da memória, hein. Jogo da memória. Nossa, é fácil. Ou será que ela vai errar? Eu acho que era do meio, gente. Não era do meio. Era do meio. Sabia. Eita. Foi que time que errou? Foi azul de novo. Ai, meu Deus. Sou eu. Gente, eu preciso acertar isso aqui. Tá. Tá. É só eu pular. É só eu pular e mergulhar. Só pular e mergulhar. Não. Sim. Foi. Foi. Por favor, que tem ainda. Foi. Aí, gente. 20. Estamos empatados com o vermelho. Agora a gente tem que torcer para o vermelho errar. Se o vermelho não errar, vai dar empate. Ou talvez eles ganhem ainda. Então, por favor, que venha. Ah, mas aí. Pera. Pera. Por que a Marcia... A Marcia não é... Ah, tá. Ela faltou ela, gente. Então ela joga também. O que ela mandou ali? Um beijo e um queijo? E ela passou. Pelo menos teve 10 por time azul. E agora, gente. Última. Últimas rodadas de equipe. Eita, eita, eita. Que eu tô com medo. Nossa, é fácil. É o mesmo daquela outra. Não, daí pra gente vai vir um super difícil. Quer ver? Mas elas podem errar ainda. Por favor, errem. Ah, passaram, gente. Elas estão com 40. Tá, tá. Vamos tentar pelo menos empatar dessa vez. E agora é o azul, eu acho. Nossa, o azul são três pessoas. O que será que elas vão ganhar? Ah, mentira. Não, gente. Se vir uma coisa difícil, eu vou ficar revoltada com esse jogo. Não é possível. Não, não. Ó, elas vão conseguir. De boas. De boas, Malagôs. Pelo amor de Deus. 3, 2, 1, e... Nossa, a gente tem um azar. Mais um azar. Calma. Aqui. A gente conseguiu. Nós conseguimos. Nós conseguimos, Sophie. Uhul. E deu 40. Pera, todas as equipes ganharam? Gente. Todas as equipes ganharam. Esse foi o nosso resultado final. Aê, boa pra todo mundo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Usa o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium pra me apoiar. E me siga lá no meu Insta, arroba na taxa PANDAOFICIAL. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.